A gente agora vai com uma entrevista muito bacana, viu? Você aí, presta atenção nessa entrevista, porque ela, sem dúvida nenhuma, vai te tirar aí várias dúvidas. Porque os cartórios, eles são instituições públicas que registram e também autenticam documentos, além de realizar uma série de atos importantes para a vida cívico e empresarial. Eles garantem a segurança jurídica e a autenticidade de informações pessoais e contratuais. Existem diferentes tipos de cartório, cada um com uma função específica e eles são essenciais para validar atos como casamentos, compras de imóveis, entre outros. Aí, gente, olha só, para entender a diferença existente aí nos cartórios, nós estamos hoje recebendo, com todo prazer do mundo, a Nazil de Santos Lobo, que é tabeleando o primeiro ofício de notas e protesto aqui da capital piauiense. Doutora, prazer, viu lhe conhecer, um bom dia, tudo bom? Tudo bem, Indra, Idria, né? Olha, Idria, doutora, é o seguinte, a gente resolveu lhe convidar hoje para o programa Bom Demais, que a gente observa que muita gente vai nos cartórios e aí acaba que vai num determinado segmento, busca um serviço que naquele cartório não oferece. Então, assim, para esclarecer essas dúvidas, a gente está hoje com a senhora. Primeiramente, para saber, né, de fato, qual é a função do cartório. É porque, Idria, hoje, no Brasil, nós temos diversos tipos de cartórios, cada um com atribuições específicas. Então, nós temos cartório de notas, né, que é o que eu sou titular, notas e protesto. Então, a parte de notas é reconhecer firma, autenticar documentos, fazer procurações, escrituras. Aí temos o de protesto, que é cobrar uma dívida ou, então, certificar aquela inadimplência. Resisto civil das pessoas naturais, que é um dos mais conhecidos, porque desde que a pessoa nasce, está lá para registrar casamento, nascimento, óbitos, emancipações. Resisto de imóveis, que dá segurança às transações imobiliárias, né, porque efetiva realmente a transferência de um imóvel, de uma garantia real de uma pessoa para outra. Mas temos também resisto de títulos e documentos, para registrar contratos, para efeito de conservação, publicidade. Resisto civil de pessoas jurídicas, daquelas empresas e organizações que não estão obrigadas a registrar na junta comercial. como é fundações, associações. Então, essas diversas atribuições causam na população dúvidas. Qual é o cartório que eu vou? Eu, por exemplo, hoje eu estou na Davi Caldas, vizinho a um cartório de resistir pessoas naturais. Então, é muito comum as pessoas confundirem, vai em outro. Existe muito isso, né? É. E essas informações, é possível a população adquirir aonde, doutora? No site da Corregedoria, do Tribunal de Justiça, porque também, o que é que acontece? Essas atribuições, muitas vezes, elas estão acumuladas em um mesmo cartório. Sim. Num cartório, por exemplo, de uma cidade pequena do interior, muitas vezes só tem um cartório para aquilo tudo. Aqui, muitas vezes, esse é só de notas, esse é notas e protesto. Esse já junta mais coisas, nota, protesto, registro de pessoas naturais, RCTD. Então, isso tudo é com a prática. Tá certo. Olha, a gente está, inclusive, vendo aí algumas informações no vídeo, né? Dos tipos de cartório e também das suas funções. E você que está acompanhando o Bom Demais, se tiver alguma dúvida, pode mandar sua mensagem para a gente também, tá bom? Através aí do nosso WhatsApp e também das nossas redes sociais, arroba PGM. Bom Demais. Agora, doutora, o que é que a gente observa hoje em dia, né? É que a internet ajudou muito, né? Esses serviços, inclusive, a diminuir o número de pessoas na fila dos cartórios. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre essa ajuda, né? Que o serviço online deu aí para as pessoas, para os colaboradores dos cartórios também. É, a modernização, Hidra, ajudou muito a agilizar o serviço dos cartórios e a desburocratizar. Sim. Você imagine que há pouco tempo uma pessoa queria uma certidão de um ato que ela praticou no cartório. Esse ato está registrado em um livro. Então, para dar aquela certidão, você teria que consultar um arquivo enorme de livro, localizar no índice, ir atrás, aquelas folhas ficando velhas e tal. Hoje, uma pessoa chega, você acessa um sistema. Você acessa um sistema e tem acesso àquela informação. Então, é muito mais rápido para as pessoas obterem algo no cartório. Então, já existem os cartórios digitais, não é isso, doutora? O cartório, não é que ele seja digital, ele é um cartório que atende fisicamente as pessoas, mas ele tem muito processo digital. Todos eles estão informatizados com muita coisa digital. Agora, hoje está o ponto de um cliente, por exemplo, ele quer fazer algo, ele pode fazer sem sair de casa. Ele pode fazer um processo, uma escritura, uma procuração, qualquer coisa, de sua própria casa, sem precisar ir ao cartório. Em termos de modernização, a gente está falando aí dessa era digital, virtual, que a gente já está vivenciando há um determinado tempo. No que mudou, além da internet, nesse segmento da modernização dos cartórios hoje em dia, doutora? Hoje, os cartórios, aqui mesmo no Piauí, nós estamos hoje com o cartório que ele é uma instituição hoje delegada, o tabelião é uma pessoa privada, age no seu próprio CPF, por sua própria responsabilidade, mas tem uma fiscalização do tribunal. Então, nós somos meio que mistos, mas nós temos que prover o cartório de recurso, ele vai depender do nosso trabalho. Então, isso leva a um empresariamento da atividade. Então, a gente se preocupa muito mais hoje com o cartório, ter um bom ambiente, atender mais rápido, ter um estacionamento, porque tem toda essa coisa de você estar ali empresariando também. E agora os cartórios estão distribuídos em várias zonas aqui da nossa capital. A senhora estava falando que atua atualmente no centro de Teresina, mas o cartório, no qual a senhora é a tabeliã, vai mudar também de endereço agora, né? Vai, nós vamos mudar no dia 14 de outubro, estamos abrindo ali na Anfrisio Lobão, 663. No sentido mesmo de estar mais próximo das pessoas, de oferecer um ambiente melhor. Então, os cartórios, eles estão, todos os titulares do concurso de cartório do Piauí já assumiram os seus cartórios. E está todo mundo se organizando, mudando, procurando um ambiente melhor, sempre oferecer o melhor serviço, sempre tendo em foco o cliente, porque o que é que acontece? Eu digo sempre que um cliente, Hidria, ele não escolhe ir a um cartório. Ninguém levanta e diz, a gente levanta dizendo que vai ao shopping, mas ninguém levanta e diz que vai ao cartório. Você vai porque precisa resolver uma necessidade que só resolve ali. Mais uma vez que você vai, hoje espera um processo mais rápido, menos burocrático, com pessoas que te olham no olho para te atender. Não é que antes não tivesse, mas é porque os cartórios eram muito centrados em busca, em procura, era muito manual. Hoje nós temos toda a tecnologia que faz com que esses processos possam fluir melhor. Sim. Doutora, então assim, vamos entender direitinho, porque a gente já está recebendo mensagem relacionada principalmente ao cartório que a senhora atua. Ele vai ficar ali na Avenida Inga, não é mesmo? É, é o Frizo Lobão, esquina Pãe Inga, porque é esquina Pãe Inga. E aí quais são os serviços que vão ser oferecidos lá, doutora? Olha, um cartório de notas, não só o meu que vai funcionar lá, mas todos os cartórios de notas de Teresina, que eu acredito que são sete cartórios, eles oferecem procuração pública, escritura, escritura de versos, de compra e venda, de garantia, se a pessoa quer hipotecar um imóvel é uma escritura pública, inventário, que foi uma grande mudança, fazer um inventário extrajudicial. O divórcio, então tudo isso, apostilamento, que é um serviço que hoje a população se encanta, porque antigamente quando você queria validar um documento para ele valer no exterior, era uma via cruz de seis meses, e hoje é muito simples, você vai num cartório e apostila. Então um cartório de notas, autentica documento, que é o que as pessoas mais conhecem, autentica documento, reconhecer a firma, todo mundo sabe que um cartório de notas faz. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer agora para a senhora, quais os serviços que as pessoas mais procuram nos cartórios? Depende muito, quem vai no cartório de notas procura muito, procuração, porque hoje as pessoas não tem muito tempo para fazer as coisas, então é muito mais fácil delegar, eu delego para alguém resolver isso no DETRAN para mim, eu delego para alguém resolver no INSS, e isso é através de uma procuração, então é muito procurado. E firma, fazer uma firma, reconhecer documentos, autenticar, é também muito comum. E também hoje muito comum procurar inventários, porque o inventário hoje, se ele é consenso, ele pode ser extrajudicial, e é feito muito rápido no cartório. Tá certo, olha, a gente quer agradecer, doutora, a sua participação aqui no programa, a gente conversou com a doutora Nazilde Santos Lobo, que inclusive já foi juíza, não é isso doutora? Eu sou juíza, eu sou juíza, não, eu me aposentei, aí depois da aposentadoria, eu fiz esse concurso. Coisa boa. Mas só te dizendo aqui um adendo, que eu falei do que as pessoas procuram no cartório de notas, mas é claro que quando a pessoa vai no resíduo civil, é muito procurado o quê? Nascimento, porque todo mundo nasce, precisa se registrar. E casamento também, o pessoal está casando muito ainda, doutor? Está casando muito, o ser humano tem realmente uma tendência a se unir, a se acasalar, então tem muito casamento, tem muita união estável também. Aí claro que quem vai no resíduo de imóvel, o mais procurado lá, geralmente é certidão, é registrar uma escritura que foi feita, então cada cartório tem as suas próprias demandas. E é muito importante o cidadão saber disso, se atualizar, procurar os cartórios, não deixar os seus imóveis, porque o que acontece muito, Hider, contrato de gaveta. Sim, verdade. Que na verdade não garante, não tem uma garantia, o que garante mesmo é a escritura pública, é o registro do imóvel, é legalizado. Doutora, pois, muito obrigada pela sua participação, doutora, na Zildi Santos Lobo, tabelinha lá do primeiro ofício de notas e protesto de Terezina, o mais novo cartório aqui da capital piauiense, que agora vai ali para ficar na Anfrizio Lobão, com a avenida em Inga, ali na zona leste de Terezinha. Eu não diria que ele é o mais novo, porque ele é muito antigo, né? Não, o local, né? Mas o local é o que está se mudando por último, né? Mas muitos estão se mudando, mas ele está... Mas a estrutura é fantástica, viu? É, está bem legal a estrutura ali, foi sempre com o foco mesmo de fazer o melhor pelo cliente. Está certo, muito obrigada, viu doutora, pela sua participação. Estamos à disposição, qualquer coisa, é sempre um prazer, se é um tema relevante. Muito bem. Para as pessoas saberem disso. Verdade, sem dúvida nenhuma.